Uma viagem no tempo. Homens, mulheres e crianças ajudaram a recontar a história da fundação da Assembleia de Deus no Brasil. Eu me sinto muito honrada. Todo ano eu estou aqui participando dessa festa maravilhosa. Os primos Matheus e Tiago homenagearam os fundadores. Você está vestido igual a quem? Daniel Berk, um dos pioneiros da Assembleia de Deus. Pelas águas da Baía do Guajará, dois atores vieram em um navio interpretando a chegada dos suecos à cidade. Depois de descerem aqui na escadinha da Estação das Docas, os atores se juntaram a milhares de pessoas que já aguardavam aqui na praça. Juntos, eles caminharam pela Avenida Presidente Vargas até a Praça da República. Desde 2011, ano do centenário da igreja, a encenação faz parte da programação de aniversário. O objetivo é esse, é trazer a memória das pessoas que a Igreja Assembleia de Deus começou aqui na nossa capital. No Pará, a Assembleia de Deus tem mais de 700 mil seguidores e 22 milhões no Brasil. Em todo o mundo, possui cerca de 50 milhões de adeptos. Nós queremos que as futuras gerações não esqueçam. Daí, viemos aqui homenagear a nossa história, mas também trazer. Tem mais de 3 mil líderes do mundo aqui, sabendo que aqui em Belém nasceu esse movimento de Deus para abençoar pessoas. Ronaldo fez questão de trazer toda a família em mais um ano. Desde cedo, os pequenos já sabem a importância desta data. Desde pequenininho, eles já participam? Desde a barriga, desde a barriga. Nós participamos aqui, ela estava gestante de um deles. Aí, é sempre maravilhoso. Obrigado. 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 Obrigado.